Eu sou o Alexandre Hachkovic, eu sou o Fábio Souza. Eu tive uma primeira experiência colaborativa com a Olimpicos, que foi em 2003 e 2004, onde eles me convidaram para desenhar os uniformes de todas as delegações dos Jogos Pan-Americanos e das Olimpíadas. Desde lá, acho que a preocupação principal da Olimpicos, além do design ser brasileiro e feito por um brasileiro, era que a gente tivesse tecnologias envolvidas e também alta performance. As pessoas procuram por algo confortável, arrumado, mas confortável. Porque, na verdade, esse jovem que compra a LG, muitas vezes ele pode ir na academia ou fazer esporte, ou simplesmente ter que andar o dia inteiro na rua. E andar o dia inteiro de lá para cá também é fazer um exercício, e a gente também precisa de um produto confortável para passar por esse dia. Então, acho que isso é o papel da moda, você mostrar caminhos novos para misturar no seu cotidiano o seu look e desmistificar algumas características. A Olimpicos, para mim, é uma empresa de excelência, porque eles têm uma qualidade maravilhosa. Quando você compra um calçado Olimpicos, você sente que você pagou o preço justo por um design e um conforto que vão te levar por muito tempo. Então, acho que todos esses fatores fizeram com que a gente procurasse a Olimpicos e continuasse a fazer desenvolvimentos na empresa. Olimpicos e a LG, uma colaboração feita por brasileiros para brasileiros.